Olá, eu sou a Alexandra Makovic, que está começando agora mais um Direto ao Ponto. E hoje eu converso com a atriz e dramaturga Tabata Makovic. Tudo bem, Tabata? Tudo bem. Olha, eu estou super feliz. A nossa entrevista já estava marcada há mais de um mês. E eu nem sabia, mas a Tabata ganhou nesta segunda-feira um importante prêmio. Então, é um momento muito oportuno para a gente fazer essa conversa. O prêmio que ela ganhou se chama Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem. E a peça com a qual ela ganhou esse prêmio se chama É Tudo Família. Vamos falar um pouquinho dessa peça? Vamos. Conta para nós quais os temas que ela aborda, qual é a história que ela traz. Bem, a peça É Tudo Família foi montada pelo grupo Catarsis, daqui de um dia aí. E eu fui convidada para ser a dramaturga da peça. Essa peça parte de um livro que já existe, que chama É Tudo Família. Que ele foi escrito e ilustrado por duas alemãs e ele até ganhou um prêmio na Alemanha. E depois, quando ele foi traduzido para o português, a Aline, que faz parte da Catarsis, ela conheceu esse livro e teve essa ideia de montar a peça. E esse livro é de que ano, mais ou menos? É antigo? É mais novo? Não, ele não é antigo. Ele ganhou esse prêmio na Alemanha em 2011 ou 2013. Eu não estou bem lembrada. É bem recente. Sim, ele é recente. E a peça, ela conta a história de quatro amigos, crianças. Eles têm nove anos. E eles têm que fazer um seminário. E o tema do seminário é o que é família. Então, eles tiveram que pesquisar e levar nesse encontro em que eles vão preparar o seminário, reportagens, gráficos, números sobre o que é família. E o fato é que eles começam a entrar em contato com esse material que eles mesmos pesquisaram e começam a perceber que a família deles, ou várias outras famílias que eles conhecem, não se encaixam exatamente nessas descrições que eles levaram. Então, tem aí um problema. Sim, que é desafiador definir o conceito de família, né? Sim, acho que sim. Legal. Então, e essa peça, ela é dirigida mesmo para o público infantil, né? Qual idade o público-alvo? Olha, tanto na Folha quanto na Veja, ela saiu indicada para o público a partir dos seis anos. E acho que a partir dessa idade, realmente, as crianças aprendem mais o discurso que a peça traz. Mas foram assistir crianças e pré-adolescentes e adolescentes. E a família toda, né? E os pais e as mães. Sim, porque tem isso, né? Uma peça, quando a gente diz que ela é para criança, ela não é só para criança. Porque a princípio o foco são as crianças, mas todo mundo que convive com essas crianças. Sim. E ela ficou, ela foi apresentada no Sesc, né? De São Paulo. Conta por onde ela passou e ainda por onde ela vai passar para quem quiser assistir, poder assistir. Ela estreou no Teatro Alfa o ano passado. Tanto que esse prêmio que ela ganhou é referente aos espetáculos do ano passado. Porque esse prêmio contemplava peças que se apresentaram na cidade de São Paulo, né? Em 2018, isso. E aí, depois, esse ano, ela fez... Ela passou por alguns Sescs de São Paulo, Sesc Consolação. Ela estava até o final de semana passado no Sesc Belenzinho. E ela passou por alguns Sescs do interior. Esse final de semana, dia 28, às 16 horas, tem uma apresentação no Teatro João Caetano, em São Paulo. Em São Paulo. 28 de setembro, 16 horas. Isso. Legal. Bem, essa peça que foi premiada, falar um pouquinho desse prêmio. Ela foi premiada em duas categorias, né? Que é a melhor espetáculo infantil e também melhor autoria de texto adaptado, né? Então, a Tavata foi vencedora desses dois prêmios. É um prêmio importante, né? Fala para a gente um pouquinho, contextualiza esse prêmio para nós. Sim, esse prêmio, ele tem 25 anos. Ele começou com outro nome, como o prêmio FENSA Coca-Cola, porque ele foi patrocinado durante 21 anos pela Coca-Cola. Durante 21 anos, não. Durante 21 anos, ele teve Coca-Cola no nome. Há quatro anos, a Coca-Cola divide, não é um patrocínio exclusivo. O governo do Estado de São Paulo, através do Programa de Ação Cultural, também financia esse projeto. E essas últimas edições, então, ele ganhou esse nome de Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem. E é interessante que as ações desse projeto, elas vão para além dessa premiação. Elas também têm ações de levar crianças ao teatro, levar o teatro até crianças que talvez não tivessem essa oportunidade. E eu acho interessante falar que um prêmio, ele não é importante naquele momento só para quem está ganhando o prêmio. Na verdade, ele é um grande incentivador. Para as pessoas se mobilizarem, quem está com vontade de escrever, ser incentivado a escrever. Quem está com vontade de atuar, ser incentivado a atuar. É injetar energia nesse meio, né? Sim, ele é um grande incentivador disso, do estudo, da pesquisa e da produção de obras teatrais para a infância e juventude. Legal, muito bom que a dramaturga Tavata tenha ganhado esse prêmio. E agora eu vou falar de uma outra peça, que é Sertão de Origem. E essa peça também foi escrita pela Tavata. E ela está circulando por aí, ela circulou por Jundiaí, por várias escolas. E está circulando agora por todas as cidades da região. Essa circulação também está sendo patrocinada por um prêmio que a Tavata ganhou do PROAC, que é um prêmio do Governo do Estado, e então possibilitou você fazer essa circulação. Conta por quais cidades vocês passaram com essa peça e quais cidades vocês ainda vão passar. Tá, então em 2018 também a peça Sertão de Origem, ela foi contemplada em dois editais. Um deles foi o PROAC Editais, para a circulação de espetáculos de artes cênicas para o público infanto-juvenil. E também com o terceiro edital CCR, para projetos culturais. A CCR, ela patrocina o projeto através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. E, então, pelo PROAC Editais, nós fizemos dez apresentações no primeiro semestre de 2019. Tudo em escolas. Essas dez apresentações foram em escolas. Idade, 15, 16... Nos dois projetos, a gente apresenta para ensino médio. Então é isso, 15, 16, 17. Cada uma dessas apresentações do PROAC foi em uma cidade. Então nós percorremos dez cidades do Estado de São Paulo. Com essa circulação, nós fomos para cinco cidades que têm o menor IDH do Estado de São Paulo. E nessas cidades, além da apresentação, nós fizemos uma oficina com os alunos da escola, uma oficina de teatro. E foi um momento muito especial, muito gostoso mesmo, de troca, de conversa sobre o fazer teatral, ou sobre vontade... Que o menor IDH, cidades pobres e também pobres de cultura. Você pode citar uns dois nomes? Sim, por exemplo, em Itacoaquecetuba, que foi a primeira cidade que a gente foi, a escola ficava realmente num bairro que era distante do centro de Itacoaquecetuba. Então era um bairro que não tinha outras possibilidades mesmo de atividades culturais. Então isso chegar através da escola, essa atividade chegar através da escola é muito importante. E esses mecanismos de incentivo à arte e cultura, eles possibilitam que isso aconteça. E vocês continuam circulando com essa peça? Sim, agora no segundo semestre de 2019, nós estamos fazendo a circulação via esse incentivo que nós recebemos da CCR Autobahn. Vai ser por onde? São quatro cidades, Vazé Paulista, Louveira, Itupéva, nós já passamos por essas cidades. Nós fizemos quatro apresentações em Louveira, quatro em Itupéva, seis em Vazé Paulista, e agora temos mais seis para realizar aqui em Jundiaí. Esse projeto também são alunos de escolas públicas do ensino médio que são convidados a ir. Na verdade, 85% dos ingressos desses espetáculos são destinados a alunos de escolas públicas. E eles recebem gratuitamente os ingressos e o ônibus para ir até... Para viabilizar mesmo, né? Porque às vezes se a criança é de uma comunidade mais pobre, ela quer ir, ganhou o ingresso, mas não tem como ir. Então tem que disponibilizar o transporte também. Essa peça é linda, eu assisti, e inclusive eu assisti numa escola técnica, aquela... Como que chama aquela? Na Fundação Antônia Antonieta. Na Fundação Antônia Antonieta. Foi muito legal, a sala lotadíssima. E eu percebi que depois tem um debate, né? Muitas vezes tem um debate. Como muitos jovens querem ir para o ramo das artes, mas às vezes eles não têm ninguém na família e se sentem meio... Quem vai me inspirar? E vocês chegam ali para inspirar aquele jovem que quer seguir carreira na arte, né? Vocês viram referência para esses jovens muitas vezes. É, sim. Essa hora do bate-papo é sempre muito legal, porque existem perguntas mesmo, né? Sobre qualquer profissão, mas eu acho que é isso que você está dizendo. Às vezes você quer fazer uma pergunta sobre fazer teatral ou algum outro tipo de fazer artístico, e você não sabe, não encontra alguém para perguntar. É, eu sempre acho também, assim, quem quer trabalhar com arte, né? Teatro, música, dança, todo mundo sabe que é difícil ganhar dinheiro com arte, né? Sempre tem os expoentes que ganham milhões, mas a grande maioria batalha muito para sobreviver, para ser um profissional daquele segmento, daquela profissão. Mas é interessante vocês mostrarem que, por exemplo, você, você viabiliza a sua profissão através dos prêmios, dos incentivos. Então, muita gente não sabe, às vezes, que esses prêmios, que normalmente vêm de grandes empresas ou de esferas governamentais, esses prêmios existem. E é uma bela maneira, né? É uma maneira possível de viabilizar uma profissão artística. Sim, eu acho que todos nós que trabalhamos com arte, nós temos que entender um pouco de produção cultural, mas, ao mesmo tempo, também existem os produtores culturais. Em Jundiaí, essa profissão está crescendo. E a gente tem aí a tomada cultural, etc., na rua, que são produtoras parceiras desses meus projetos e que trabalham com produção cultural. Que elas sabem escrever esses projetos, porque tem regras muito específicas. Até uma produtora cultural que eu adoro, é minha amiga, já passou por aqui, é a Heloísa Oliveira. E ela é bem referência. Ela ficou fera em escrever projetos artísticos. Era o terceiro exemplo até que eu ia dar, que era da Helô também. que é alguém que estuda isso e vai, faz cursos. Então, também, se você já tem um trabalho em qualquer área artística e acha que precisa da ajuda de um desses profissionais, da parceria com um desses profissionais, é bem importante procurar. E a peça Sertão de Origem, ela vai ser apresentada nas próximas semanas, né? Sim, ela vai ser apresentada em três quartas-feiras. 25 de setembro, 2 de outubro e 9 de outubro. Sempre em duas sessões, às 10h30 da manhã e às 16h. Então, quem quiser, a entrada é gratuita. No FEPASA? Sim, na Sala Jundiaí, no Complexo FEPASA, que é do lado do Poupa Tempo. Bem, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com a atriz e dramaturga Tabata Makovski. Voltamos com a atriz e dramaturga Tabata Makovski. E agora a gente vai falar sobre arte e educação. Porque além de ser atriz, além de ser dramaturga, ela também é arte educadora. Então, ela ensina crianças e adolescentes a arte do teatro. Em oficinas, em aulas regulares, né? Vamos falar da sua escola de teatro, a Atuará. Ela foi inaugurada faz dois anos, né? Já tem dois anos aí de história. Sim, nós estamos no segundo ano aí de aulas na Atuará. Legal. É uma escola super gostosa. Ela fica ali na Rua do Retiro. É super ampla. E tem aulas de teatro para todas as idades, né? Para crianças, para adolescentes, para adultos. Sim, o nosso curso regular começa para crianças a partir dos seis anos. A gente divide os cursos aí em faixa etária. Daí, nas férias, nós fazemos brincadeiras teatrais para crianças de três a cinco anos. Ai, para as bem pequenininhas. Você que cuida delas? Você que tem a missão de dar aula para elas? Nós nos dividimos. Às vezes, sou eu e a Carol. Às vezes, sou eu e a Vitória. Às vezes, Carol e a Vitória. Sempre tem que ter duas aí. Porque são três, né? As proprietárias da escola. A Tabata, mais a Vitória e mais a Carol. E são três grandes atrizes também. Olha, eu queria falar uma coisa. Eu fiz teatro já. E quando eu fiz teatro, eu fiz durante um ano. Quando eu fiz teatro, não foi porque eu queria me tornar atriz. Mas foi porque eu queria estudar um pouco a voz, expressão corporal. Até porque isso tem a ver com o meu papel de jornalista, de apresentadora. E eu achei que serviu como uma terapia para mim. Porque o teatro é puro autoconhecimento. Você faz um mergulho para dentro de você. Então, não que eu seja contra a terapia formal, oficial. Uma psicanálise, uma terapia com psicólogo. Mas você vê esse lá. Mas o teatro serve muito, na minha opinião, como uma terapia. Você vê isso. Eu vejo. Até a gente fala que nós não temos nenhum conhecimento como terapeutas. Nós não fazemos terapia. Mas o teatro é terapêutico. E por esses motivos que você disse. Ao fazer teatro, a gente tem que entrar em contato com os nossos pensamentos. Com os nossos sentimentos. Com as nossas ideias. E criar uma maneira de expressá-los. Então, não tem como ele não significar autoconhecimento. E acaba sendo sim. E outra coisa, assim. Para mim, depois de um... Eu fiz um ano de teatro. Eu fiz todos os dias das oito ao meio-dia. Eu fiz numa escola técnica lá em São Paulo. No Célio Helena. Então, foi muito intenso. Outro grande resultado da minha vida foi que eu comecei a ter mais eficiência, rapidez nos meus planos. Eu acho que os seres humanos, em geral, tem uma tendência a procrastinar. Que é, na linguagem popular, enrolar para fazer as coisas. E os professores com os quais eu tive aula, eles falaram. É agora. Tem que ser agora. O teatro tem muito isso. Ação agora. E eu trouxe isso para a minha vida. Eu comecei a render tão mais. Foi tão bom. Que legal. Porque tem muito a ver. E até nos exercícios de improvisação que nós trabalhamos. em quase todas as aulas, né? Diferentes exercícios, diferentes níveis de improvisação. Mas são para isso. Porque até ontem, né? Na apresentação que a gente fez do Sertão de Origem. Ao final da apresentação, uma menina perguntou. E vocês erram? Hoje vocês erraram alguma coisa? Eu falei, olha, o errar, ele faz parte do fazer teatral. Porque é ao vivo. Não tem como esperar um pouquinho, cortar, voltar. Então, claro, você sempre estuda para não errar. Mas também para estar preparado para o erro. E para o erro seu, para o erro do seu colega. Para o esquecimento do seu colega. Para alguma coisa que quebre no cenário. E para agir agora já. Porque você não tem tempo de pensar. Você tem meio segundo para tomar a melhor decisão possível. Nesse meio segundo. Isso é muito útil para a vida. Para a vida em geral, né? Eu lembro que a gente tinha que apresentar nossas mini peças. E os grupos ficavam, vai você primeiro. Vai você primeiro. Porque nunca você quer ir porque você acha que você sempre pode estudar mais. Tem receio, tem um pouco de vergonha. Acha que não está pronto, não está bom. E tinha um professor em especial que falava, é agora. Ação agora. E ele ficava muito revoltado. Quando os grupos não queriam ir. E ao longo de um ano ele foi ensinando. E a gente absorveu bem isso que é, vamos dar as caras. Isso, prontidão. Prontidão, boa. Uma ótima palavra. Prontidão. Bem, vamos falar aqui você como atriz. Várias facetas da Tábata. A Tábata já fez parte do corpo estável de teatro do Politiama. Para quem não sabe, resumindo, o nosso teatro, o Politiama, faz alguns anos que ele tem um corpo. A cada ano ele escolhe alguns atores para formarem esse corpo estável e apresentar uma peça. E a Tábata já fez parte. Durante alguns anos eu assisti, me marcou bem a peça Yerma, muito forte. Também tivemos o Lúdico Circo da Memória. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência sua, mais especificamente no corpo estável do Politiama. Tá. Então o Politiama tem esses corpos estáveis, né? O de teatro, de dança, orquestra. O corpo de teatro hoje em dia chama Companhia de Teatro. Mudou de nome. Mudou de nome. E eu fiz parte das três primeiras edições. Então a primeira foi dirigida pela Tixi Viana e nós apresentamos o Lúdico Circo da Memória. A segunda edição foi dirigida pelo Rui Cortês, que dirigiu a peça Yerma. E a terceira edição foi dirigida pelo Ângelo Brandini, que dirigiu o Sr. Dodói. Ah, eu vi as três. Amei. Esse ano, inclusive, eles estão montando com a Carla Candiotto, que ela passou aqui pelo programa. Sim, eu vi a estreia deles no Politiama, do Robin Hood. E eu gostei muito. Inclusive, na segunda-feira, eu encontrei a Carla lá no prêmio. E a gente conversou. Ela passou por aqui. A gente fica falando de teatro. Quem está assistindo fica com vontade de ver teatro. Deixar um recadinho também. Uma das sócias da Tabata, que também é uma excelente atriz, a Vitória. Ela vai apresentar uma peça, dia 27 e 28 de setembro. Isso, no Sesc Jundiaí. Os ingressos podem ser comprados lá no Sesc. E essa peça está sendo dirigida pelo Alexandre Ferreira. Que também é de Jundiaí, né? Ele mora em São Paulo, mas é de Jundiaí. Sim, ele é um ator e diretor. E o que eu... É o Édipo, que eles vão apresentar. E o que eu achei bem interessante desse projeto é que esse projeto une artistas, atores experientes e atores mais jovens. Então, é um projeto que une gerações. Ele fez esse encontro. Com vários níveis de experiência, né? Isso. E eu estou super curiosa, porque até alguns ensaios foram lá na Toará. Eu vi algumas... Com o olho espiando. É, eu vi alguns adereços. Achei muito interessante. Então, você ainda nem assistiu. É novidade para você também. Sim. Que horas que é? Você sabe. Deve ser à noite. É à noite. Vejam no site do Sesc. A gente já falou o dia, já falou o local. Agora vocês descobrem a hora. É, tipo, né? Um texto clássico grego. E também, agora, para o futuro, próximo, a Tabata ganhou outro prêmio, que maravilha, para montar uma nova peça. Então, novamente, ela ganhou pelo Estado de São Paulo, Proac, dessa vez para montar. Eu sei que você me contou que essa peça ainda não tem nome, mas você pode falar um pouquinho sobre o que ela vai trazer, o que ela vai abordar? Ah, sim. Então, quem... Mais uma vez, esse projeto é do Grupo Catarsis, do mesmo Dueto do Família. E aí, eles tiveram uma... Esse grupo é de Jundiaí? Sim, esse grupo é de quatro atores de Jundiaí, que é o Marcelo, a Aline, o Vlad e a Ana Paula. Legal. E eles fizeram muito tempo parte da Companhia Paulista, que é um grupo de muitos anos aqui da cidade. E aí, eles ficaram com vontade de fazer uma peça com adolescentes, para adolescentes. E aí, a gente fez vários encontros, encontrinhas com adolescentes, para discutir temas que parecessem pertinentes para eles de serem tratados no teatro. E aí, foi a partir dessas entrevistas que a gente... que eu criei essa dramaturgia. E aí, eles escreveram esse texto, um projeto com esse texto, no PROAC Editais, para produção e temporada. E eu fiquei curiosa, quais os temas que os adolescentes pediram para vocês abordarem? Olha, teve um tema que apareceu em todas as conversas, que foi bullying. Bullying! Na verdade, a gente já tinha a intenção de falar sobre isso. Mas, a gente... quando a gente fez os encontros, em nenhum deles a gente disse que queria falar sobre isso. A gente se apresentou como um grupo... como um grupo de teatro que gostaria de falar... de fazer uma peça para adolescentes, e queria saber quais temas que eles achavam importantes de serem falados. Em todos os encontros, esse tema apareceu. Mas, foi muito rico, porque a gente também lê sobre bullying, ouve sobre bullying, né? Muito mais sobre... de especialistas do que dos adolescentes. Bem, interessante que os adolescentes tenham trazido esse tema, porque é um tema que sempre existiu, só que ele ficou adormecido muito tempo, e de uma década para cá ele veio à tona, né? E, além do tema bullying, qual mais que entrou pelo pedido dos adolescentes? Ah, os temas que mais apareciam, a relação deles com os pais, ou familiares. E outro tema, as relações na escola. Não só com os colegas, mas com as autoridades dentro da escola. Bem, legal. Queria continuar falando muito sobre teatro, que é um tema apaixonante. Mas, nosso tempo está acabando. Queria agradecer muito a sua presença, Tábata, queridona. Eu que agradeço. Obrigada por ter participado do Direto ao Ponto. Ah, eu que agradeço. Muito obrigada. Voltará mais vezes. E aí Vamos lá.